Higienizador de escovas Shiva, a revolução na maneira de desinfetar escovas e acessórios. Um equipamento realmente revolucionário. Revolucionário por quê? Ele consegue higienizar as escovas em um tempo recorde entre 5 e 7 minutos. O que nós usamos para higienizar essas escovas? Apenas água, ou seja, não degrada o meio ambiente. A Universidade Federal de São Carlos comprovadamente deu um laudo que nós temos 99,9% de sucesso na higienização das escovas com Shiva. Temos um calor de vapor de até 85 graus. Temos aqui um equipamento moderno. Aqui dentro nós colocamos apenas água. No botão lateral nós conseguimos ligar o aparelho. E entre 5 e 7 minutos você tem a sua escova higienizada dentro do seu salão, matando 99,9% dos fungos e bactérias. Você também tem um fortíssimo elemento de marketing dentro do seu salão. Por quê? Porque a cliente que vem no seu salão, conhece o Shiva, vê que realmente o cabelo dela está sendo bem tratado, pois as escovas utilizadas nele foram higienizadas com Shiva, automaticamente ela vai ter medo de ir em outros salões. Quando você explicar para ela que algumas doenças podem ser passadas de escova para escova pelas cerdas, nunca mais ela vai querer em outro salão que não tenha Shiva. Tenha você também Shiva no seu salão, saia na frente. Eu sou o Rodrigo Della Lastra e tenho Shiva no Della Lastra. E você, está esperando o quê? Acesse agora mesmo o nosso site www.bioarte.com.br barra Shiva. Lá você pode ver todas as qualidades do produto, conhecer melhor, se você tiver alguma dúvida ainda, as especificações todas. Se você é distribuidor, você também pode se cadastrar ligando para o nosso site e virando um distribuidor do Shiva. Ele com certeza pode acrescentar as suas vendas nos salões que você já visita. Se você não é distribuidor, temos prazer em te cadastrar para que você vire um distribuidor na sua área. Se você é um cliente final, lá você também vai encontrar todos os detalhes sobre equipamento e o telefone para você entrar em contato e nós indicarmos o distribuidor mais próximo a você. Shiva. Escova limpa é cabelo saudável.